Abertura No nosso lar pedimos paz Um novo dia vai nascer Um amanhã muito melhor Quem ama ajuda Quem ama grata Dá carinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Com responsabilidade Com bravura e com coragem Nós podemos de verdade Vidas e mais vidas salvar É só você denunciar Todos nós estamos vendo O que está acontecendo Ninguém pode mais negar Quem ama ajuda Quem ama grata Dá carinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Mulher, cidadão, não importa a cor O peso, a idade Todas vocês são lindas de verdade Amigas, irmãs, mães, esposas Filhas, avós, gentileza Sejamos educados Discriminação é coisa do passado Diga não Esse enorme corvo, a idade É hora de mudar É hora de mudar essa situação É hora de mudar essa postura Ser machão Denuncie, não tenha medo Ninguém pode mais ficar calado Sou machismo, sou violência Só de uma vez Quem ama ajuda Quem ama ajuda Quem ama grata Dá carinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Quem ama ajuda Quem ama ajuda Quem ama ajuda Quem ama grata Dá carinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Não maltrata o seu amor Não maltrata o seu amor